O Emmanuel e o Raiinho E o Número 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 Com a sua ordem E a rumagem Mestre Jesus 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 Mestre de 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 Jesus Aleluia! Desce Ouvir e Paz Rosá no meu comereço Counysmetence Aleluia! Desce Ouvir e Paz 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 Aleluia 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 Pasque o ar Panlo do ar Baique o ar Desce em Jesus Desce em Jesus Desce em Jesus Aleluia Mestre cheio 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 Alegre a Deus que me deixa Pula o teu nome Mestre cheio o ponente da síntese os meios caminham com o Campo de Deus e as tuixas o Pai as tuixas o Pai as tuixas as tuixas as tuixas as tuixas as tuixas as tuixas o Pai o Palacón Deixa quem ver com a instalação aura shelter har só pra dentro dos séculos só pra dentro dos séculos Esse jeito, essa, é o nosso paleto ser ruim O céu é a ver, é a ver, é a ver, é o seu paleto ser ruim Esse jeito, esse jeito, esse jeito Esse jeito, esse jeito Antes do nosso real, esse jeito esse É o meu jeito, o meu jeito Tchau!